De cabelos longos e blusão vermelho, muito elegante ela vai passando. Cinturão de prata, de longe brilhando, medalhão de ouro, tá me conquistando. Vem cá, meu bem, ela não vem não me fazer carinho, ela não vem não. Você entrou, menina, no meu coração, no meu coração. Ela me falou, eu não posso ir, sou comprometida, não posso sair. Sou uma garota, dura de cair, sei que os gaviões andam por aí. Vem cá, meu bem, ela não vem não me fazer carinho, ela não vem não. Você entrou, menina, no meu coração, no meu coração. Você entrou, menina, no meu coração. Você entrou, menina, no meu coração.